Gente, começando mais um vídeo pra vocês. Espero que vocês gostem. São cinco looks minimalistas, assim, pra pessoas acima de 60 anos. Então, ó, espero que vocês gostem. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e deixar seu comentário qual look que você gostou. Tá bom? E vamos! Então, pessoal, esse aqui é o primeiro look, ó. Uma pantalona, porque é pra ficar bem confortável, né? Ó o sapatinho bem baixinho, ó. Tá vendo? Essa bolsa e essa camisa preta. Aqui eu tenho um colar combinando com a calça e esse brinco aqui, ó. Que ele é bem bonito. Ó. É super confortável, super, super confortável esse look. Então, esse é o primeiro look. Finalizando o look, eu pus esse óculos. Ficou bonito, né? Olha. Que bonito. Eu acho chique, porque ele não tem muita coisa, mas ele tá bem arrumadinho. Tá bom? Então, vamos pro segundo. Gente, o outro look é assim. Um pretinho. Basiquinho. Ele tem... Eu coloquei esse cinto de verniz. Sapatinho também é de verniz. E ele é bem confortável também, ó. Ele estica. A bolsinha é essa aqui, ó. De verniz também. Com palinha. Como ele tem esses botões de madeira aqui, ó. Tá vendo? Aí, eu peguei essa bolsa aqui, que vai ornar bastante, ó. E o look inteiro ficou assim, ó. Vocês gostaram? Olha. Ficou bem confortável e... Bem minimalista também. Tá? Então, vamos pro próximo? Gente, olha. Mais um look. Um... Ele é uma calça e uma blusa, ó. Né? Mas ele é... Também ele é aberto na lateral aqui, ó. E com essa bolsinha vermelha. E... Olha como ficou. Deixa eu ir pra cá. Pra ver o look inteiro, olha. Eu acho ele muito bonito, esse conjunto. Ele tem vermelho. E... Vou mostrar de perto. O colarzinho é esse coração, ó. E o brinquinho é um coração também. E o meu óculos. E o look todo ficou assim. Ele é muito confortável. Eu gosto de pantalona, assim, ó. Porque ele dá muito conforto pra gente. A gente que... E também, olha o saltinho desse sapato, olha. Super baixinho, ó. Então... O look inteiro ficou assim. Gostaram, pessoal? Ó. Então, gente. Mais um look. Esse vestido, ele é todo listado de preto e branco. Aí, eu coloquei esse cinto aqui, ó. Ele é de verniz. É o cinto que eu mais gosto. Eu tenho outro, mas eu gosto desse. E um casaquinho com botões... É... Dourado aqui. Meu sapatinho é esse agora. E a bolsa é a mesma do outro. E o look ficou assim. Coloquei essa correntinha aqui, ó. Ó. E o brinquinho, esse aqui. Ó. E ficou assim o look. Ó. Vou pôr ele todo aqui. Ficou assim. Eu gostei. Vocês gostaram? É confortável também, ó. Bem confortável. Tudo eu gosto de roupa confortável. Eu não gosto das roupas que fica... Tem uma abertura aqui na lateral. Eu não gosto de sapato, que eu não consigo andar direito. Eu não gosto... E também não gosto de roupa apertada pra mim. Então, esse é o outro look. Então, vamos pro último look. Gente, esse é o último look. É um azul. Um blazer azul. Aliás, eu acho linda essa cor. Maravilhosa. Aqui eu tenho um brincão, ó. Eu só coloquei o brinco porque ele é muito grande. Então, eu só coloquei... Não coloquei nada aqui. E uma sainha branca. E esse sapatinho que tem preto, branco e bege. E a bolsa eu vou usar preta porque eu não tenho branca. Quer dizer, eu tenho, mas não tá aqui. Tá em outro lugar. E o look foi esse. Último look. Bem confortável também, ó. O blazer é bem grande. Oversize. E o lookinho total foi esse, ó. Vocês gostaram? Gente, não deixe de deixar seu like. Se inscreva no canal. Porque seu like é muito importante pra mim. Pra nós. Nosso canal. Se vocês quiserem que eu continue colocando looks e vídeos. Tá bom? E beijinho pra vocês. Tchau. Muito obrigada. Tá, pessoal? Tchau. Tchau.